Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do Vale Concurso, sou o professor Breno Fraga, beleza pura, bom demais com vocês aí, vocês que estão se preparando para concurso em Minas Gerais, mais especificamente aí o concurso do Agente Sócio-Educativo, hoje vamos trazer para você aqui algumas questões, vamos resolver algumas questões aí da Lei 12.594, é a lei que vai tratar sobre medidas sócio-educativas, vai tratar sobre o SINASE, beleza? Então é uma lei importante aí para quem presta concurso para agente sócio-educativo, é uma lei que ela vai regulamentar, digamos assim, algumas partes do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá, salvo me engano, que também cai na prova do Agente Sócio-Educativo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo, se eu não me engano, 112, que trata das medidas sócio-educativas, então aqui nessa lei, nós vamos, dentre várias outras coisas, regulamentar também aquela parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Ela altera alguns artigos também de outras leis, tá? Mas isso aí não seria tão importante, digamos assim, o mais importante realmente é com relação a essas medidas sócio-educativas, que é o que mais cai na prova. Bacana? Bora resolver a questão então? Se inscreva no canal, sempre, não posso deixar de falar isso aqui com vocês, é de graça, não chega boleto na sua casa, não precisa passar cartão, beleza? Só você aqui abaixo do vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar sempre por dentro do que acontece pelos concursos no Brasil, sempre trazendo dicas, questões, análise edital para você aqui, a galera do Vale Concurso. Bacana? Então valeu demais aí. Se você quiser deixar abaixo aqui, ó, deixar para você aí, ó, deixa eu pegar para você aqui, tá aí, ó, só você apontar a câmera do seu celular aí, ó, para você conhecer o nosso site, visite o nosso site lá e conheça o nosso trabalho. Tá aqui na descrição do vídeo, tem todos os nossos links também aí de contato, WhatsApp, Instagram, Facebook, grupo no Telegram, fique à vontade aí. Beleza, pessoal? Bora lá então resolver algumas questões aqui da nossa, da nossa lei, né, 12.594. Tá na tela para você aí, ó. Então bacana demais, ó. De acordo com a lei 12.594, a medida sócio-educativa será declarada extinta pela afirmativa 1. Realização de sua finalidade. Afirmativa 2. Morte do adolescente. Afirmativa 3. Condição de doença grave que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Estão corretos a letra A, somente o item 1 e 2. Letra B, somente item 1 e 3. Letra C, somente os itens 2 e 3. Ou letra D, todos os itens. Lembrando que essa lei aí, 12.594, né, lá dentro do nosso curso aí, né, tem mais de 80 questões só dessa lei. Beleza? Eu acho que tem até mais do que 100, mas eu não vou garantir pra vocês aqui, mas mais do que 80 eu tenho certeza. Bacana, o nosso curso tá top de linha aí pro sócio-educativo. Galera, encheu de questão lá pra poder resolver aí, pra poder, né, treinar. Bacana? Você que nunca viu essa lei, né, não... Ah, professor, eu nunca vi essa lei na minha vida. Primeira vez que eu tô vendo aqui, né, não precisa ficar afoito, não. Beleza? Não precisa ficar afoito. É uma lei tranquila, tá? Mas tem que ser estudada. É uma lei que tem que ser estudada. É uma lei importantíssima aí pro seu concurso aí do sócio-educativo. Vamos aqui ao gabarito, então, né, vamos resolver no gabarito. Dá um pause se você não viu essa lei ainda, né, vamos resolver aqui que eu tô trazendo o gabarito comentado pra você. Beleza? O gabarito aqui tá todo comentado, ficando fácil você aí perceber a resposta. Então, o gabarito aqui, ó, letra D, beleza? Letra D pra você é o gabarito aí, ó, que tratava sobre, deixa eu pegar aqui, todos os itens, né? Então, todos os itens aí vai acontecer extinta a medida sócio-educativa. De cara, você saberia aqui que a morte do adolescente, né, se o adolescente veio a falecer, com certeza vai extinguir a sua medida sócio-educativa. Então, você já eliminava aqui, no mínimo, a letra B, beleza? Aí você pega aqui, ó, a realização de sua finalidade, né? Então, se a sua finalidade não mais existe, não há que se falar em medidas sócio-educativas. E, ao mesmo tempo, também, condição de doença grave, beleza? Que fica incapaz de submeter o complemento da medida. Se você tem uma doença que você não consegue mais submeter àquele adolescente, a medida não há que se falar também, né? Então, não era muito difícil essa questão aqui, beleza? Não era muito difícil. Tá aqui na lei, né, no artigo 46, tá aí, ó, a medida sócio-educativa será declarada extinta pela morte do adolescente, pela realização de sua finalidade, pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva, pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida, e nas demais hipóteses previstas em lei, beleza? Então, era essa aí a nossa alternativa. Top, top? Show de bola, né? Show de bola. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a outra questão pra vocês aí. Vamos lá. Em conformidade com a lei 12.594, a execução das medidas sócio-educativas rege por alguns princípios. Vamos lá. Máxima intervenção para a realização dos objetivos na medida, aliás, da medida, individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de auto-composição de conflitos. Então, tá aí, mais uma vez, né? Há várias afirmativas pra você, né? Somente item 1 e 2, somente 1 e 3, somente 2 e 3 e todos os itens. E aí, galera? O que vocês acham aí, hã? Não é difícil, tá? Não é difícil, questão tranquila. Tem que... tem que treinar, né? Tem que treinar. Vamos pegar aqui pra nós, aqui na tela aqui? Cadê o gabarito aí, pessoal? O gabarito na tela tá aí, ó. Letra C. Bacana? Letra C pra você, ó. Vamos voltar aqui na letra C? Professor, eu nunca vi essa lei na minha vida. Não se preocupa, não. Preocupa não, tem que estudar. O negócio é você estudar. Beleza? Vai estudando aí. Ó, o QR Code apareceu pra você aí, ó. Vai estudando aí, tá? Letra C, ó. Todos os itens, tá aí, ó. Somente os itens 2 e 3, na verdade. Somente os itens 2 e 3. Então, item 1 não entraria aí. Tá aí, ó. Máxima intervenção para a realização dos objetivos da medida. Beleza? Somente os itens 1 e 3. Aliás, 2 e 3. Desculpa. Somente os itens 2 e 3. Errado. O correto seria mínima intervenção e não máxima. Beleza? Esse... essa afirmativa 1 tá errada, né? Por esse motivo aí, ó. Beleza? Tá errada por esse motivo aí, ó. Tá aí pra você, ó. Máxima intervenção e não é... é mínima. Isso aí que deixou a questão errada. Então, aqui foi total letra da lei, né? Total e absoluta letra da lei aí pra tentar confundir o candidato. Bacana? Segundo a lei 12.594, a execução das medidas socioeducativas rege-se por alguns princípios. São exemplos desses, é certo. Então, de novo, trouxe os mesmos princípios. Então, aqui a gente começa a perceber o que que é mais cobrado em prova, né? O que que mais cobra nessa prova aí, professor? Então, já começamos a perceber aqui que princípios, né? É uma das coisas muito cobradas. A excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Vimos essa aí tá certa. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Letra C. Legalidade podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Olha só. Será que é isso aí? Individualização, considerando-se a idade, capacidade e as circunstâncias pessoais adolescente. A letra D, se você já estuda para concurso de polícia penal e já viu a lei de execução penal, ela segue mais ou menos o mesmo sentido da lei de execução penal, né? A individualização da pena. Então, se lá para o preso, nós temos lá o princípio da individualização da pena, para o adolescente, nós temos também essa individualização, né? Cada um responde de acordo com as suas circunstâncias. idade, né? Circunstâncias pessoais e assim vai. Eu vou tratar cada um de um jeito diferente. Beleza? Cada um de um jeito diferente. É mais ou menos isso. Eu vou aprofundar demais nesse tema, mas é mais ou menos isso. Beleza? Vamos pegar aqui o nosso gabarito aqui para a gente. Vamos ver aqui então. tá aqui, ó. Letra C, beleza? Letra C, mais uma vez no artigo 35, tá? Letra C, mais uma vez no artigo 35. Então, depois dá uma olhadinha aí, tá? Com calma, dá um pause no vídeo aí, ó. Tô passando devagarzinho para você, tá? Pessoa, eu não conheço essa lei, tô conhecendo agora. Beleza, né? Estuda essa lei, essa lei é importante. Para quem vai fazer concurso de sócio-educativo, essa lei não cai em polícia penal. Essa lei, ela cai justamente, né? Em concursos aí, sócio-educativo. Letra C, legalidade, podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso. Essa era a questão incorreta. Beleza? Isso deixava a questão incorreta. Aí é claro, né? O adolescente vai receber tratamento mais gravoso que um adulto? Mas nunca, né? Jamais. Adolescente é tratado, né? Com menos rigor aí da lei. Até porque ele não comete crime, comete um ato infracional. O Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, o SINASE, regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, ou seja, trata-se de um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de tais medidas. Ao tratar dos programas de atendimento, o SINASE prevê que os municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme determinado, aliás, conforme determina o artigo 12 do citado sistema, a composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo de acordo com as normas de referência, no mínimo, profissionais da área de saúde, assistência social e... Rapaz, a banca, né? Isso aqui é questão de banca, né, pessoal? A banca... Deixa eu pegar aqui o meu pincel aqui pra vocês... pra marcar pra vocês aqui. A banca, ela vem trazendo aqui pra você uma novela. Uma novela, beleza? Que é uma novela. Pra perguntar uma letra da lei. Beleza. Quando eu vou dar lá uma assistência, etc., eu preciso de profissionais da saúde, da assistência social e de mais o quê? É só vocês lembrarem, pessoal, isso aqui também não é difícil. Olha só, você nunca leu essa lei na sua vida e, mesmo assim, né, você consegue aí passar, pelo menos, se você não tá gabaritando, você tá passando pelo menos perto. Pelo menos perto. Imagina você, se você estudar essa lei aí, beleza? Com calma, tá? Nosso curso aí tem mais de 80 questões só dessa lei. Eu poderia dizer mais de 100, mas eu não tenho certeza. Eu acho que tem até mais de 100, ok? Então, quais são, assim, as condições mínimas? Uma criança precisa, assim, o mínimo de cultura pra viver? É claro que a cultura é muito importante, né? E totalmente necessária. Comunicação, esporte, trabalho, né? Talvez você pensaria de cara, né? Poxa, educação aqui, ó, educação é uma das coisas mais importantes, né? Educação, uma das coisas mais importantes, beleza? Você vai colocar aqui também, ah, talvez o trabalho é importante, né? Mas o trabalho, uma criança vai trabalhar, um adolescente vai trabalhar? Então, você, né, fica uma coisa mais assim, meio que por rumo também, né? Não fica tão difícil assim, não é mesmo? Não fica tão difícil assim, não é algo tão absurdo. Então, vamos pegar aqui, ó, a nossa lei. Tá aí, ó, pra você, tá vendo? Não é tão difícil, ó. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, beleza? Você vai colocar alguém da área do trabalho pra quê? Você vai colocar alguém, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho? Você vai colocar alguém que trabalha com cultura, né, pra uma condição mínima? É claro, você pode colocar tudo isso. Você pode colocar tudo isso aí, você pode colocar, por exemplo, um adolescente ali, né, uma questão, um profissional do trabalho pra uma questão instrutiva, mas aqui nós estamos falando de condições mínimas, profissionais mínimos, né? Um atendimento mínimo, beleza? Então, não era muito difícil pra você gabaritar isso daí, não, tá? Não ficava muito difícil, não. Vamos lá, continuando, então. Assinale a alternativa correta conforme a lei do SINASE, beleza? Tá pedindo a correta. Aí, aqui, já tá trazendo números, né? Sempre quando você for, sempre que você for, deixa eu pegar aqui, peraí, joga neminha aqui, ó. Sempre quando você for resolver alguma, estudar alguma lei, né, fique muito atento a prazos, números, né, semanal, semestral, mensal, anual, né, é um prazo. Números, né, números também, 30 dias, 10 dias, 15 dias, pra isso, pra aquilo, as bancas gostam de trazer números, beleza? Então, sempre se atente aos números também, aí, são extremamente importantes. Aqui ela trouxe alguns números. Vamos lá. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medidas sócio-educativa, sem prejuízo de outros, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 10 dias. Letra B. O plano individual de atendimento, o PIA, né, não é PIA de lavar vasilha, não, é o PIA, que é o plano individual de atendimento, será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento, beleza? No sistema prisional, chama PIR, beleza? PIR, né, plano ou programa individualizador, beleza? De ressocialização ou de reclusão, geralmente é assim. Letra C. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 10 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Então, aqui, né, já tem uma divergência da B com a C. Letra D. É garantido às adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, o direito de receber visita dos filhos, desde que esses sejam maiores de dois anos de idade. Letra E. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável, o direito à visita íntima. É isso aí, ó, visita íntima, né? Tem previsão de visita íntima aonde? Na lei de execução penal, né? E aí, será que aqui no Sinase, né, eles trazem também aí a questão da visita íntima? Eu sei que seu olho encheu de água, né? Você não faz visita íntima há muito tempo. E o adolescente que está lá, né, a sementinha do mal que está lá dentro, lá do sistema socioeducativo, está fazendo visita íntima, né? Você tem que sair um pouco também, não vive só de estudo não, né? Sai um pouquinho aí, né, conhecer alguém, beleza? Fazer uma visita íntima aí de vez em quando. Então, beleza, vamos lá. Qual que é a alternativa correta aí? O que vocês acham aí? Vamos pegar o gabarito aqui, então, ó. Joga na tela aí, professor, joga na tela aí. Olha só pra você ver, olha. Olha aí, ó. A letra E, ó. É a visita íntima, beleza? Visita íntima. Então, aqui ele alterou os prazos, tá? Não é 10, né? Seria 15. No caso aqui, ó. 15, né? Deixa eu selecionar aqui. Seria 15, beleza? Aqui também não era 30, né? E sim 45. Bacana? Aqui também é 15, né? E por fim, a letra E. Beleza? Ah, tá. A questão da idade também, né? Não é 2 anos, é independente da idade. Tá? A criança acabou de nascer, pode lá levar pra visitar. Beleza? Não tem essa restrição, não. Então, a letra E, visita íntima, né? Ele pode aí receber a sua visita íntima. Show de bola? E aí, tá gostando? Pessoal, tá gostando? Deixa o like aí, não deixa... Não deixa de se inscrever no canal, não. Ativa o sininho aí e vambora, né? Vambora aí pra gente sócio-educativo. Se você tiver alguma dúvida, chama a gente aqui, ó, através dos nossos canais de atendimento. Pode apontar a câmera do seu celular também e você conhecer o nosso site, o site do Vale Concurso, beleza? Beleza? Aponta a câmera do seu celular no QR Code aí, ó, pra você conhecer o nosso site. Tá certo? Então, vambora lá com mais questão pra você, né? Vamos ao que importa, professor. Bora, então. Vamos estudar pra estranho. A respeito da Lei 12.594, né, que institui o SINASE, assinale a alternativa correta. Letra A. Anteriormente, a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medidas sócio-educativas, dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medidas menos rigorosas, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida sócio-educativa extrema. Ou seja, né, eu não preciso aplicar outra medida, né, mais ou menos seria isso. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de três meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentalmente. Letra D. Vamos lá. Você iria por qual rumo aqui, hein? Eu tô achando que você iria marcar a letra E. Tá na dúvida aí? Letra E. É vedado em qualquer caso a aplicação de sanção disciplinar de isolamento. A adolescente ter... Pô, professor, vamos isolar um adolescente, né, deixar o cara isolado, o menino isolado ali. Não é legal, né? A lei de execução penal permite o isolamento, né, na própria cela, permite até o RDD, mas e o adolescente? O que você marcaria aí? Fala comigo. Pode colocar aí no comentário, tá? Deixa a cidade onde você tá me escutando aí, me vendo. E vamos aqui ao que importa, né? Vamos aqui ao gabarito, beleza? Vamos ao gabarito aí, pessoal. Desembola, você tem nossa aí. Letra B, tá certo? Letra B, né? Se erra e erra, feio. Beleza? Ó, a letra A aí, ó. Se no transcurso da execução, blá, 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 no prazo de três dias sucessivos, tá? Ela acha que estava o prazo de 30 dias. A letra B. É vedado a autoridade judiciária a aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente. Beleza, então é isso aí. Por quê? É porque ele já cumpriu, digamos assim, né? Ele já cumpriu, já ficou lá, né, no centro sócio-educativo. Então tá aí, ó. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento adolescente interno, exceto seja essa imprecedível para a garantia da segurança. Já pensou se você não isolar, né, o adolescente lá que tá, por exemplo, querendo matar alguém dentro da própria, digamos, cela, né? Querendo matar alguém lá. E aí? Fica legal, né? Então tá aí, ó. Beleza? Então pode isolar sim, né? Tem alguns casos que você pode isolar, não tem problema. Beleza? Tranquilo, né? Bora pra outra aqui, então. Assinar a alternativa correta no que concerne a Lei 12.594. A União, em articulação com os estados, UDF e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento sócio-educativo em intervalos não superiores a dois anos. Pessoal, tem uma coisa importante lá também, lá no início da lei, vem falando as competências da União, as competências dos estados e as competências do município. Isso cai muito em prova também, beleza? A, se isso aqui é uma competência da União, se é uma competência do estado, se é uma competência dos três, se é uma competência do município. Fique atento também lá na parte inicial da lei. Letra B, a avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo por cinco especialistas com reconhecida atuação na área temática. Letra C, as medidas sócio-educativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação, deverão ser reavaliadas no máximo a cada três meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 15 dias. Letra D, a gravidade do ato infracional, dos antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. E letra E, o defensor, o MP, poderão requerer e o juiz da execução poderá determinar, salvo de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para a complementação do plano individual. E aí, está pedindo aqui para nós a correta, né? Correta. Qual que você acha aí? Mandar um abraço aí para todo mundo aí que está nos assistindo, beleza? Vem em mim aqui, ó. Abraço para a galera que está assistindo a gente aqui do Vale Concurso. Muito obrigado, tá? Por você estar sempre presente aqui conosco. Tamo junto aí, né? O agente sócio-educativo, até então, o secretário havia dito que sairia o edital aí, provavelmente, em março. É o que a gente espera, né? É o que a gente aguarda. Estamos entrando aí no mês de março e tomara que esse edital saia mesmo, beleza? Vamos embora estudar. Bora estudar. Se tiver alguma dúvida, chama a gente aí. Não dá mole, não. Então, vamos lá, pessoal. Gabarito para a gente aí, ó. Cadê esse gabarito? Deixa eu pegar aqui para a gente resolver esse gabarito aí, ó. Está aí, ó. Letra D, beleza? Letra D. Então, como eu falei com vocês, tem as competências, né? De cada um lá dos entes federados. Depois você dá uma olhada também que costuma aparecer isso aí na sua prova, tá? Aqui, na verdade, era mais a questão de prazo. Aqui, mais uma vez também, né? Mudou, né? De cinco para três. Aqui também mudou a questão de prazo. Então, essa lei aqui cobra-se muito prazo, beleza? Cobra-se muito prazo aí. Fica atento aí nesses prazos, nesses números que aparecem na lei aí, tá? Fechou? Beleza, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá, então. Vamos resolver mais questão, né? Vamos resolver mais questão. O pessoal tá pensando, talvez, tá perguntando a letra E. A letra E é o salvo de ofício, né? Isso deixou a questão incorreta, beleza? Esse salvo de ofício deixou a questão incorreta aí, ó. Salvo de ofício aí, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Isso. Sobre a lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, assinale a alternativa correta. Aí, mais uma competência aí, né? Tratando de competência. Letra A. Compete a União criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Letra B. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de cultura, assistência social, de acordo com as normas de referência. Nós vimos uma questão sobre isso, né? Letra C. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado trimestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Letra D. É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma, integrados a estabelecimentos penais. Letra E. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou internação, além de outros requisitos, é necessária comprovar da experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 5 anos. Fala comigo, pessoal. E aí? É uma questão boa. Até agora, nós só resolvemos aqui, ao meu ver, questões interessantes. Por quê? Porque a banca aqui, ela está cobrando vários temas. Ela quer saber se o cidadão leu mesmo a lei, se ele estudou ela de fato, se ele pegou os pontos importantes, se ele abraçou a ideia, abraçou a causa aí. Beleza? Então, vamos pegar aqui, para nós, o gabarito. O que importa é o gabarito. Na tela aqui, letra D. Beleza? Letra D. A competência da letra A não era da União, e sim do município. Como eu falei com vocês, isso acontece muito. Isso acontece muito. E a questão da vedação, de edificação sócio-educacionais em espaços anexos aí e tal. Era a nossa alternativa aí. Deixa eu passar para vocês poderem ver melhor aí. Beleza? Na letra E não era cinco anos, era dois. No mínimo, dois anos. Então, as bancas trazem muito prazos, números, aqui nessa legislação. Bacana? Pessoal, então aqui, vamos finalizar aqui, tá? Finalizamos aqui as nossas resoluções de questões. Espero que você tenha gostado. Vou fazer um compromisso com você aqui. Assim que sair o edital do agente sócio-educativo, vou trazer uma outra dica para você aqui com mais questões aqui dessa lei. Beleza? A gente faz dicas para vários concursos, então não dá para focar apenas em um concurso. Mas é um compromisso aqui meu, né? Aqui do pessoal do Vale Concurso. Vou trazer aqui uma nova aula, né? Falando sobre as questões. Então, não esquece não, me lembra também, hein? Assim que sair o edital, me chama lá no Fraga BFC, lá no meu Instagram, ou você pode chamar lá no Vale Concurso e coloca assim, ó. Saiu o edital do sócio-educativo, pede o professor para fazer uma aula aí da lei 12, né? 527, né? É isso mesmo? 527, 257, não importa. É a lei do Sinase, tá? Só você lembrar da lei do Sinase. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, então, muito obrigado. Continue estudando firme e forte aí. Você que está se preparando para a polícia penal, continue estudando, né? Você quer fazer os dois aí. Dá para fazer os dois. Nem o edital está aberto ainda, então você consegue estudar aí pelo menos as matérias que coincidem. Aí, se um edital sair, você foca um pouco mais no edital que saiu. O secretário prometeu aí fazer o possível para o edital da polícia penal ser no primeiro semestre deste ano, ou seja, temos aí até final de julho, né? Para esse edital da polícia penal sair. E ele também prometeu aí o edital do sócio-educativo agora para março, né? Tomara que saia mesmo. O sócio-educativo precisa, né? E os nossos concurseiros por aí estão ansiosos aí para começar logo, né? Esses concursos aqui em Minas Gerais. Fizemos um vídeo aí no nosso canal falando sobre o pedido de concurso para a Polícia Civil de Minas. 1.415 vagas, né? Então tem muitos concursos vindo por aí. Então a gente precisa de estudar, beleza? O mais importante é estudar. E lembre-se sempre, né? Estude como se o edital já tivesse saído, beleza? Não espere o edital sair, porque talvez não dá tempo de você ver todas as matérias. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, né? Valeu demais. Vou responder assim o possível cada comentário aqui do vídeo. Grande abraço. Aqui vale a pena. Valeu! Fiquem com Deus!